Bom dia, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de destruir a prova da ESPSEX 2021, prova de Matemática, questão 8, e essa daí diz o seguinte. O número de soluções em real, na qual a equação módulo de x mais 2, mais módulo de x menos 1, é igual a x mais 1. Gente, quando pinta módulo, função modular, eu prefiro fazer por gráfico, porque fazer módulo de maneira analítica é horrível, uma coisa desagradável de fazer simplesmente, porque você tem que testar todos os números e todos os intervalos que pintam aí. Essa aqui ainda tem uma bondade, porque do lado de cá, o que você tem aqui? x menos 1. Então, eu botei uma reta numerada aqui, sem me preocupar com proporções, dos números menos 2, menos 1, 0 e 1, que eu tenho que testar esse intervalo, menor do que menos 2, tenho que testar igual a menos 2, tenho que testar entre menos 2 e menos 1 e assim por diante. Legal? Só que como o lado de cá é x mais 1, eu só vou ter que testar o cara daqui para lá. Por quê? Porque esse aqui é módulo, então dá um número positivo. Esse aqui é módulo, dá um número positivo. Legal? Então, o lado de cá, ele vai ter que ser positivo, ou na pior das hipóteses, pode ser igual a zero. Legal? Então, eu não preciso testar esse intervalo aqui. Não preciso testar o menos 2 e não preciso testar esse intervalo aqui, devido a esse membro aqui da direita, que tem que ser também necessariamente positivo. Então, vamos testar todo mundo a partir de menos 1. Vamos ver se menos 1 serve. Menos 1, mais 2, mais 1, menos 1, menos 1, igual a menos 1, zero. Gente, isso aqui não dá zero, nem que a vaca tussa. Então, menos 1 não serve. Legal? Então, vamos testar agora esse intervalo aqui, entre menos 1 e zero. Legal? Entre menos 1 e zero, o que eu vou ter? Esse cara daqui, ele vai ser necessariamente positivo. Porque a pior das hipóteses, ele é menos 1 aqui, então, aqui dentro, isso é lógico que quando você colocar o módulo, ele vai ser positivo. Mas se eu estou falando antes de colocar o módulo, ele vai ser positivo, então ele não modifica. Então, ele vai ser x mais 1 mesmo. x mais 2, desculpa. Mais x menos 1, tá? Ele vai estar do lado direito daqui. Então, ele também vai ser positivo. Então, x menos 1, mais x mais 1. Beleza? Então, como é que vai ficar a solução aqui? Vou cortar esse carinha daqui. Não, não vou cortar ninguém, não. Vamos fazer, vamos meter o braço geral. 2x mais 1 é igual a x mais 1. Então, 2x menos x dá x. E deu x é igual a zero. Mas só que você quer que ele fique em intervalo entre menos 1 e zero. Legal? Como o zero está fora desse intervalo, esse aqui também não serve. Vamos testar o próprio zero. Então, o próprio zero vai ficar módulo de 2 mais o módulo de menos 1 é igual a 1. Isso aqui dá 3 e também não. O x ser maior do que zero e menor do que 1 está nesse intervalo aqui. Nesse intervalo aqui, o que é que eu vou ter? Esse número aqui vai ser positivo, então não tem que modificar. Esse carinha aqui também vai ser positivo, também não vai ter que modificar. E o carinha de lá é isso aí mesmo. Então, qual o resultado que a gente vai ter aqui? Cortou aqui com aqui. Eu falei que não ia cortar nada. Melhor não cortar nada, porque senão eu vou ter que ficar mexendo com um montão de cor. Então, fica 2x mais 1 é igual a x mais 1. Corta o 1 com 1. Então, fica 2x é igual a x. A única possibilidade que eu tenho é x igual a zero. Mas você quer que ele fique no intervalo entre o zero e o 1. Então, também não serve. Temos que testar o número 1. Vamos testar o número 1 aqui com vermelho, né? Então, testar o número 1. Módulo de 3 mais um módulo de zero é igual a 2. também não serve que, finalmente, se ele tiver, vou usar, vou usar, vou usar preto mesmo, tá? Se o número for maior do que 1. Se ele for maior do que 1, x mais 2 vai ser positivo. Então, não modifica quando sai do módulo. x menos 1 também vai ser positivo. Também não sai do módulo. É igual a x mais 1. Então, vai ficar 2x mais 1 é igual a x mais 1. Então, fica... Deu zero. Então, x é igual a zero. Mas só que você quer que ele seja um número maior do que 1. Então, também não tem. Então, qual o número de soluções possíveis? Nenhuma. Letra A. E uma questão fácil, mas enjoadinha, né? Tem que fazer, mais uma vez, com atenção. E está sendo uma característica, né? Já é a oitava questão que eu resolvo aqui, da ESPSEX. Todas elas questões para fazer com cuidado enorme, para que não dê zebra. Legal? Então, é isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí. Compartilha com os amigos, se gosta do trabalho, com os inimigos, se não gosta tanto assim. Essa questão de inimigos é aquele tipo de cara que nem eu, que não gosta muito de fazer questão cheia de detalhes. Você pode mandar para pessoas que nem eu. Dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E, no mais, aquele enorme abraço. Abraço! Obrigado.